Nada que vale realmente a pena, a gente aprende rápido. Nada, assim, a maioria das coisas que realmente são artísticas e legais, não se aprende da noite pro dia. Lançar um foguete pra Marte, quantos anos eles vão tentar lançar e esses foguetes vão pegar fogo? Mas, pô, é Marte. Não tem como chegar lá sem estourar alguns foguetes. Aprender a tocar uma guitarra, pra quem já aprendeu a tocar, não é fácil. É difícil. Às vezes você tem que fazer uns exercícios, as pessoas acham que não, mas às vezes você tem que fazer uns exercícios chato. Chato. Ter um fitness legal é chato no começo. Depois de um tempo você prega o hábito, você tem a comunidade, como você falou, mas é chato. Demora anos. E de alguma forma demora anos, por isso que é tão raro, né? Não é todo mundo que toca guitarra, não é todo mundo que faz um evento que a gente faz. Então, isso torna uma escassez e dá uma certa valorização naquilo. Porque se você tá fazendo a mesma coisa que todo mundo faz, imagina lá na Idade Média, quando tinha três pessoas que sabiam ler. Aí o cara fala assim, eu sei ler, que massa. Hoje em dia a gente chega e fala assim, ah, eu sei ler? Não sei, todo mundo sabe ler. Inclusive é outra coisa que demora bastante tempo. A gente aprende desde criança, né? Então, o que vale a pena que vem rápido? E outra coisa é que quando você se dedica dez mil horas a alguma coisa, é... Pô, acontece um monte de transformação, né? Por exemplo, você tava falando da guitarra, do violão. Pô, quando você dedica ali quinhentas horas, sei lá, você já consegue tocar num luauzinho, né, Lourival? Aí sua relevância, sua... Eu ia ficar... Não, assim, total, já consegue tocar num luauzinho, aí você tem aquela... Eu toca bem, inclusive, né? Tem gente que toca mais, que canta bem. Mas, ó, é a coisa, por que que eu tenho... Eu deixo o meu barco numa marina? E aí ele tem uma trocentos jet skis. E eu falo que é o efeito jet ski. Efeito jet ski é o seguinte. Você vai ir rapidinho, mas muito rápido, pra qualquer pessoa, você vai subir em cima do jet ski e você vai saber andar de jet ski. Algumas pessoas mais rápidas, outras pessoas mais devagar. E no começo vai ser massa. No primeiro dia. É massa, né? No segundo dia, você anda e faz umas coisas. Mas eu te falo, todo mundo, eu não vejo quase nenhum sair da marinha. E, ó, eu treino quase todo dia o surf. Atrás de um barco. Mas ninguém sai de jet ski, ninguém consome. Fica estacionado. Tá de vez em quando. Uma vez por mês, uma vez por muito tempo. Cara, fica pegando poeira o jet ski lá. E eu fico pensando, por quê? Fácil de aprender. Mas e aí depois? A não ser que você... Carro. Era excitante aprender a dirigir carro. Mas hoje em dia, ninguém chega... Ninguém, né? A maioria de nós não chega assim. Oba, vou pegar meu carro e vou pra casa. Que delícia de dirigir pra casa. Por quê? E aí você pode levar isso à enésima potência numa pista. É diferente, mas é chato, Kate. Agora, aí os caras compram uns barcos muito loucos. Grande. Grande. Aqueles barcos muito grandes. Aí você dá uma passeada no lago. E aqueles barcos ficam parados o tempo inteiro. É raro. Inclusive tem cinco, seis donos no barco que eles dividem até pra ficar melhor. Mas aí você... Da primeira vez, você... Ah, que legal que é o barco. Você vai lá e faz um churrasco no barco. Aí depois você descobre que é o churrasco do barco maior que seja. E cara, usa muito pouco. Eu não sei. Eu não vejo recorrência. Eu não vejo pessoalmente recorrência. Por que que eu saio com meu barco todo dia? Porque lá, eu. Estou falando eu. Isso não é querer merecer ou desmerecer. Porque lá eu faço uma onda atrás. E atrás dessa onda, todo dia eu subo naquela prancha. E lá eu procuro aprender alguma coisa. É legal. Eu não saio pra passear de barco. Eu saio porque eu aprendo alguma coisa. Aquilo, pra mim, pessoalmente, é massa. Então, os barcos que são mais usados lá na marina são barcos que alguém tá praticando um esporte com aquilo. Não são barcos de passeio. Então, e agora? Quanto tempo eu faço isso? Três anos. Ah, pra fazer um 3,6 demorou um ano. E olha que eu tava na pandemia treinando quase todo dia. Pra fazer o quê? Um 3,6, que é você dar uma volta completa. Ah, eu não tô falando. E hoje, eu vou acertar um terço dos 3,6 que eu tento. Então, tipo, não é que eu sei, aprendi a fazer o 3,6, eu faço tudo. Agora eu vou fazer o 3,6. Não é. Mas olha que massa. E assim, eu tava tentando essa semana aí todo dia. De manhã, né? Bem cedo. Porque aí eu acordo cedo, não atrapalho ninguém e tal. E por que eu tava tentando? Porque, cara, é uma coisa que eu tava praticando. Às vezes no cross, às vezes você vai lá porque você quer fazer um muscle up. Ou um double under. O que você tá tentando fazer agora, Keita? Double under eu consegui fazer. Agora eu já emendei dois, já. Eu tô tentando fazer um pull up. Um pull up, cara. Que massa. Então, assim, quando você vai no negócio e tem o objetivo de tentar fazer um ankle parado, começa a ser legal. Começa a ser mais legal. E demora, né? Muito. Por que você já tá tentando fazer o double under? O double under demorou três anos. Mas não fazendo com intenção, né? Claro. Com intenção, acho que faz um ano. É. Então, assim, cara, você não acha que tudo demora? Demais. E se não demorar, fica chato. Porque aí você não tem a próxima coisa. Eu acho que o ser humano precisa de um certo... Tem uma definição de flow, né? Você tem que ter um certo grau. Não pode ser muito difícil. Assim, absurdamente impossível. Porque aí não tem luz no fim do túnel. E também não pode ser absurdamente fácil. Porque senão não tem graça. Aí você não entra numa outra coisa que é o flow, né? O fluxo. É uma palavra nova aí dos coach. Você não entra no fluxo. Aí tem uns caras que cientificamente começaram a ver o fluxo e tal. Flow. Mas, pô, não entra no flow. E aí você tá no flow que é massa. Mas até você chegar numa parte que você tá no flow, você tá curtindo a coisa, ela é desafiante o bastante, mas não é fácil demais. Porque se fosse fácil demais, não vale a pena. E aí você tá no flow. E aí você tá no flow. E aí você tá no... Música... O que é isso?